Olá pessoal, está começando mais um Viola na Prática. Hoje iremos trabalhar um Pop na Viola. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Mesquita, aqui do canal Aprendendo Viola Caipira. E esse é o nosso quadro, onde a gente está aqui diariamente trazendo alguma técnica para você desenvolver, né? Na sua música, dentro de uma música. Às vezes a gente vai falar só de técnicas, a gente vai pegar um pedaço de uma música e ver o que a gente pode aprender com esse pedaço, né? E hoje eu trouxe uma música, é um Pop bem conhecido, né? Da Dua Lipa. Presta atenção no baixo. Aqui eu estou ouvindo uma viola cebolão em Mi, né? E essa é uma música em Sol maior. O ideal dessa música, para a gente conseguir fazer o baixo, que vocês vão ouvir já já, é a gente tocar na Rio Abaixo. Porque ela tem um som um pouco mais grave, para a gente conseguir fazer a melodia com esse baixo que fica praticamente a música inteira. Que é uma linha de baixo que eu fiz agora há pouco, né? E ele fica repetindo isso o tempo todo, né? Escuta só e observa esse baixo. Vamos ver se vai dar para ouvir aqui do microfone. Ó, começa um baixo bem grave, ó. Entra a melodia e o baixo continua. Ó, começa um baixo bem grave, ó. E aí muda, né? Esse trecho. Aí volta. Aí volta. E assim segue, depois se quiser ouvir a música, tem o link aqui embaixo. Pra você ouvir se você não conhece Então o que é legal Vamos pegar essa linha de baixo Como eu já falei no início da aula O ideal seria tocar lá no meio abaixo Pra gente conseguir fazer esse grave Eu acabei que tô fazendo um grave bem agudo Essa linha de baixo Se fosse usar aqui A gente não vai ter outras cordas aqui mais graves Pra continuar fazendo a melodia Por isso que eu joguei pro agudo Então a gente vai aprender só essa linha Que é o ideal que você aprendendo Essa frase que é pequena Você vai poder ficar tocando junto com a música É bom que você aprende ritmo e melhora o seu ouvido Opa, voltou pra essa parte de novo Beleza? Então lembrando, ela tá em sol maior Então a gente vai usar a escala Eu tô fazendo tudo escala duetada De sol maior Então se você não sabe tocar ainda a escala duetada de sol É excelente você aprender Então olha só Vamos começar aqui 3 e 5 E vai fazer 3 vezes Só esse aqui Na corda 1 e 2 Aí depois você vai vir pro 7 e 8 duas vezes E vai descer a escala Que vai ser 8 e 7 5 e 7 E 3 e 5 Então Voltando então De novo Aí vai fazer O que a gente vai fazer Coloca os dois dedos aqui Na corda 2 e 3 Casa 3 Aí você vai fazer Só com o polega aqui Ou seja 3, 2, 3 Lá do início Observa Certo? Mais uma vez E Aí você vai fazer Vai puxar Com o dedo 3 mesmo Ou seja 2 Com o dedo 2 Perdão Você puxa pra casa 4 E o dedo 3 Na casa 5 Embaixo Aqui Repete 3 vezes Então a segunda fase vai começar Mais uma vez Então lá do início Então Beleza? Mais uma vez Então é bem simples Então dá pra perceber Que a viola a gente consegue Tocar o que a gente quiser Qualquer música A gente consegue tocar Eu tava Tô com um projeto novo Que a gente vai pegar Músicas mais do pop Essas músicas mais Recentes E tentar trazer Pro universo da viola E eu já trouxe A sonoridade da viola A melodia é só isso aqui É só isso E eu trouxe Aí agora Depois que a gente fez 1, 2, 3 Aí a gente vai fazer Essa aqui 3, 3 Na corda 2 e 3 Aí fazia 3 vezes 1, 2, 3 Esse ritmo Então ó Aí mantém Tira o dedo 2 e mantém o dedo 3 E o dedo 1 lá embaixo 3 e 2 2 vezes E depois no 3 e 5 A gente começou Uma vez Só essa frase Bem lento Mais uma vez Lá do início Eu vou tocar bem lento Até aqui Aí Depois a gente volta Aquela frase Que vai fazer ligação Pra você repetir de novo E ficar fazendo loop Então ó Vou tocar ela inteira Pra você ver Repetindo E observa Bem lento Bem lento E assim repete Ou seja Se quiser voltar o vídeo Pra pegar pedaço por pedaço Pega essa frase inteira E depois você vai acelerando devagarinho Aí por exemplo Eu vou pegar aqui A mesma música Vamos supor Que eu não consigo Ainda tocar na velocidade Aí tem aquele recurso Do YouTube Que você consegue Diminuir a velocidade Aí eu vou colocar aqui 50% Ó 0,5 Né Então olha só Então Então O que é Eu vou pegar um Eu vou pegar um Fica meio estranho, né, a gente ouvir a voz principalmente, né, mas dá para a gente estudar. Porque como repete muito essa frase, é legal você pegar ela e ficar tocando junto para você pegar o ritmo, né, ficar ouvindo e prestar atenção. Isso é muito importante quando a gente vai aprender uma base, aprender um ritmo, quando a gente consegue observar os outros instrumentos, no caso aqui a gente está observando o baixo, né, o baixo que faz isso da música, né. Aí ele só, como não tem essa frase, né, essa nota, aí depois se quiser fazer com essa sensação de mais grave, você pode abafar, ó. Então, o que aconteceu? A gente aprendeu uma música que não está no universo da viola, né, um trecho, uma frase bem simples que vai fazer você aprender um pouco mais na tonalidade de sol maior e desenvolver o nosso ouvido tocando junto com a música. Aí eu botei 50%, aí eu coloco 75%, você até... Se você conseguir tocar a música inteira na velocidade normal, você vai conseguir também trabalhar a velocidade, que ela é rápida, né. É... Quer ver, ó, vou botar aqui, ó. Normal, ó. Olha lá. Então, dá-da-da-da-da-da. Aí muda, né, como eu já falei. E assim você vai mapeando quais são os trechos, certo? Pra você desenvolver, você desenvolveu bastante o ouvido. Então, isso foi o nosso vídeo de hoje, o nosso vídeo diário, estudando o potencial da viola, mostrando também, né. E uma frase simples que você consegue colocar e é gostoso de tocar, né. TAM, TAM, TAM. E assim por diante, né. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui se você tem interesse em aprender mais músicas desse estilo, mais novas, assim. Claro, não ensinei a música inteira, só ensinei um trecho, pensando nessa parte mais técnica, no sentido de você desenvolver o seu ouvido, conseguir tocar junto com a música, né. Por isso que eu tirei na mesma sonoridade. Então, se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Um abraço e até o próximo.